Para prestar um serviço de qualidade aos trabalhadores e trabalhadoras rurais sobre seus direitos e obrigações perante a Previdência Social, foi lançado o Cadastro Nacional de Informações Sociais Rurais no Palácio Anchieta. O evento contou com a presença do governador Renato Casagrande, o vice-governador Givaldo Vieira, o presidente nacional do INSS, Mauro Luciano Rauchidi, representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Espírito Santo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e demais autoridades. O que é a contagem nacional hoje, o que é a FETAIS no Estado do Espírito Santo, isso nos dá orgulho. Então eu participo hoje e qualquer solenidade importante que vocês tiverem, se me derem a honra de ser convidado, eu estarei junto com vocês. O cadastro vai beneficiar mais de 400 mil trabalhadores rurais capixabas, além de agilizar a liberação do seguro, que com a nova modalidade poderá sair em 30 minutos. No Espírito Santo, a coleta de informações dos agricultores familiares será feita por 54 sindicatos dos trabalhadores rurais, que já foram capacitados pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do Espírito Santo. Vai proporcionar que os trabalhadores possam efetivar de fato o seu cadastro, e a partir daí, com todos os dados, seja do contrato de parceria, seja do contrato de arrendamento, ou do contrato de comodato, e também de quem é pequeno proprietário, vai viabilizar esses dados no Cadastro Nacional de Informações Sociais, e consequentemente está dando ele a condição de receber a sua aposentadoria com 30 minutos. Com o passar do tempo, quando ele vai precisar de um benefício da Previdência Social, ele não tem mais necessidade de fazer uma comprovação de dezenas de documentos, que muitas vezes não tem mais, que muitas vezes se perderam, e que impede que muitos trabalhadores tenham acesso ao benefício.